A nova regulamentação, e nós também, nesse decreto, o presidente Lula, restringiu o número de armas de uso permitido, caindo de seis para três. Em relação a armas de uso permitido, a tendência é que esse patamar se mantenha. Armas de uso restrito vai haver uma redução, armas de uso permitido passarão a ser de uso restrito com número menor, e o que exceder esse número menor é que nós vamos propor a recompra.